Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade no simulado Prova Paranamais 2022, Matemática 3ª Série Ensino Médio. Estou com essa questão 24 aqui. Fala assim, o gráfico abaixo mostra a distância em metros que um coelho está de sua toca no período de 17 até 23 horas. Beleza. Os dados indicam que o animal, colocou aqui na letra A, estava sempre a menos de 12 metros da toca nesse período. Olha só, então vamos analisar. Estava sempre a menos de 12 metros da toca nesse período? A letra A não pode ser, sabe por quê? Porque ele fala assim, estava sempre a menos de 12 metros. Olha aqui as 19 horas, onde ele estava aqui. Estava ali 15 metros, está vendo? Então não pode ser a letra A. Letra B. Está sempre afastando-se da toca entre 18 e 20 horas. Olha, 18 está aqui. Beleza? 10 metros. 20 horas está aqui. Então, aqui, nesse pedaço aqui, realmente ele afastou, mas daqui ele já aproximou, está vendo? A toca diminuiu, veio aqui para 8 metros. Então ele foi e depois voltou. Então, não pode ser a letra B também. Letra C. Estava na toca uma única vez entre 17 e 23 horas? Olha só, eu acredito aqui que não, pessoal, porque olha só, estava na toca uma única vez entre 17 e 23 horas? Se eu pensar aqui, 17 horas, ele está na toca. 23 horas também ele está na toca. Então, ele estava duas vezes na toca. Aqui, 17 e aqui, 23. Vamos ver a letra D agora. Está 8 metros longe da toca às 20 horas? Olha só, 20 horas aqui, ó. Deu exatamente no 8. Então, já marcaria a letra D. Vamos ver essa letra E. Está mais longe da toca às 23 horas? Não, às 23 horas ele está na toca, ó. Zero metros aqui. Então, dessas alternativas, a melhor que encaixa aqui, pessoal, é a letra D de dado. Beleza? Esse daqui agora. Considerando os pontos K, L, M, N e O, considerando os pontos K, L, M, N e O apresentados no plano cartesiano, qual desses pontos possui as coordenadas menos 2 e menos 4? Tranquilo isso aqui, pessoal. Esse aqui é o par ordenado XY, sempre o X primeiro e depois o Y. Então, o X aqui é menos 2. Então, eu vou pegar menos 2 e deu aqui, ó. Y menos 4. Menos 4 está aqui embaixo. Então, o ponto vai ser esse ponto O aqui. Isso está na alternativa E. Próximo. Fala assim, Carlos S. Raleiro utilizou uma chapa retangular de 16 metros quadrados para fazer um portão de garagem. Então, ele tem toda essa chapa aqui, que tem 16 metros quadrados, a chapa toda. Ele perfurou essa chapa com 4 aberturas triangulares idênticas. Então, aqui ele cortou aqui, ó. Fez 4 aberturas triangulares idênticas. Observe na figura abaixo essa chapa e as aberturas criadas em cinza com algumas de suas medidas. Beleza? Colocou as medidas aqui, ó. Um triângulo que tem a base 1,2 e a altura 0,2. Aí, a pergunta é, com quantos metros quadrados de área essa chapa ficou após a abertura? Então, a situação é a seguinte, pessoal. Se a placa toda tem 16 metros quadrados, vocês concordam comigo que se eu calcular a área dessas aberturas aqui, é só subtrair aqui do 16. Então, eu vou calcular a área desse triângulo aqui. Vou multiplicar por 4. Aí, eu tenho a área de todas essas aberturas aqui e vou subtrair do 16. Então, vamos lá. Vou chamar de área 1. Vai ser 1,2, que a fórmula é essa, ó. Base vezes altura dividido por 2. É essa área do triângulo. Então, essa área 1 aqui, ó, vai ser base, que vai ser 1,2, vezes altura, que é 0,2, tudo isso dividido por 2. Então, 1,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui dá 2, dá 0, dá 0. 4, 2, 0. Duas casos, ó, dá 0,24. Então, a área 1 vai ser 0,24 dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 0,24 dividido por 2 dá 0,12 metro quadrado. Só que é o seguinte, pessoal, isso aqui é a área de um triângulo desse daqui, ó. Como eu tenho 4, eu vou multiplicar, vou chamar a área desses 4 triângulos aqui de A mesmo, que vai ser 0,12 vezes 4. Então, essa área aqui vai ser 0,12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 0,48 metros quadrados. Então, olha só, a área desses 4 aqui, ó, dá 0,48. Isso foi retirado desses 16 aqui. Então, eu vou pegar 16 menos 0,48, ó. Vou subtrair. A vírgula está aqui, ó, 0, 0. Ó, 0 não tira 8. Vou pegar aqui do lado também a 0. Vou pegar do 6 aqui, que ficou um 5. Aqui vai ficar 10 e passa 1 para cá, fica 9, que fica 10. 10 menos 8 dá 2. 9 menos 4 dá 5. E aqui ficou 15. E a vírgula está aqui. 15,52. Isso está na alternativa E. Próximo. Fala assim. A Secretaria de Transporte de uma cidade divulgou que o preço da passagem do ônibus urbanos, que atualmente é de 4,50, terá um aumento de 6%. Qual será o preço da passagem do ônibus urbano nessa cidade após o aumento? Olha só, vou fazer por regra de 3 aqui, ó, 4,50 equivale a 100%. O aumento foi de 6%, então a passagem passou a 66%, que vai dar x. Agora eu multiplico cruzado, porque é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, eu posso fazer isso. Então, 100 vezes x, 100x, que é igual a 4,50 vezes 106, ou 106 vezes 4,5. É a mesma coisa. Agora eu vou fazer essa continha aqui do lado, aqui, depois dividir por 100. Aqui, pessoal, eu fiz aqui, ó, 106,4,5, para ganhar tempo eu já adiantei aqui, ó, dá 4,477. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100x é igual a 477. x é 477, esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Aí, a divisão por 100, como a vírgula está bem aqui, a gente anda duas casas para a esquerda, porque é por 100. Então, eu venho aqui, vai dar 4,77. Então, a pergunta é, qual será o preço da passagem do ônibus urbano nessa cidade após esse aumento? 4,77. Isso está na alternativa C de Cebola. Próximo. Essa questão aqui, pessoal, ó, fala assim. Na loja de eletrodoméstico em que Pedro trabalha, todos os funcionários recebem uma comissão pelas vendas realizadas. Sendo assim, o salário mensal de Pedro é composto por um valor fixo de R$ 1.200,00 acrescidos de uma parte variável que representa um quinto da quantidade total vendida por ele naquele mês, em reais. Em julho de 2021, Pedro recebeu R$ 2.150,00 de salário. Qual foi a quantia total vendida por ele nesse mês? Então, nós vamos pensar assim, ó. Vou chamar S, que é o salário de Pedro. Então, o salário de Pedro, que ele vai receber no final do mês, vai ser essa parte fixa aqui, que é R$ 1.200,00, mais R$ 1.500,00 da quantidade total vendida, que é justamente o que ele quer saber, a quantidade total. Então, eu tenho aqui R$ 1.500,00 da quantidade. Qual foi a quantidade? Aqui eu posso representar por uma variável, um X, por exemplo, R$ 1.500,00 de X. Essa é a relação. Então, aí, ó, o salário de Pedro, ó, Pedro recebeu R$ 2.150,00 de salário. Então, vou colocar aqui R$ 2.150,00 no lugar do S aqui, ó. Vai ser igual a R$ 1.200,00, mais, ó, 1 vezes X, X, X sobre 5. Essa é a equação que eu preciso resolver, equação do primeiro grau, pessoal. Então, olha só, vou passar esse R$ 1.200,00 para cá, fica assim, ó, R$ 2.150,00 menos R$ 1.200,00. Isso vai ser igual a X dividido por 5. Vou fazer essa subtração aqui, ó, do lado aqui. Essa subtração eu fiz aqui, deu R$ 950,00. Então, R$ 2.150,00 menos R$ 1.200,00 dá R$ 950,00, que é igual a X dividido por 5. Agora, aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, o denominador desse R$ 950,00 é 1. Então, eu vou multiplicar a cruzada aqui, ó, X vezes 1, colocar de outra cor aqui, vai dar X, que é igual a R$ 950,00 vezes 5. R$ 950,00 vezes 5,00, aí eu já mato o exercício. R$ 950,00 vezes 5,00, 5 vezes 5,00, 25,00, vai 2,00, 9 vezes 5,00, 45,00, com 2,00, 47. Isso aqui vai dar R$ 4.750,00. Isso é o que ele vendeu, né, pessoal? Falou assim, ó, qual foi a quantidade total vendida por ele nesse mês? R$ 4.750,00, isso está aqui na alternativa D de dado. Ó, vou encerrar o vídeo aqui, que já está com 11 minutos. Na próxima aula, eu trago a partir da questão 30, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo aí com o pessoal, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, tchau!